Olá turminha do segundo período, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Simone trouxe uma história muito legal dos 10 indiozinhos para vocês ouvirem. Vamos ouvir? Era uma vez 10 indiozinhos que queriam muito se divertir e ficaram morrendo de vontade de pegar o bote e sair navegando pelo rio abaixo. Só que eles se esqueceram do jacaré. Mas mesmo assim eles não tiveram medo. Vocês têm medo de jacaré? Não é possível de medo. Então vamos continuar com os paguinhos. Os 10 indiozinhos pegaram o bote e começaram a navegar. Remou e remou. De repente, olha quem apareceu. O jacaré. Que susto! Mas eles não tiveram medo. Continuaram remando. Remou, remou e foram para bem longe. Mas agora eu preciso da ajuda de vocês. Vamos contar comigo quantos indiozinhos tem no bote? Vamos contar? Eu quero ouvir, tá bom? Um. Olha aqui o número um. Dois. Olha o número dois. Três. Olha. Estou vendo que muitos sabem quantos indiozinhos tem aqui. Quatro. Vamos ver qual o próximo número? Cinco. Cinco. Seis. Quem sabe o próximo? Hum, estou ouvindo lá. Olha, ó. Sete. Oito. Nove. Quem sabe qual o último número que está faltando? Hum, é o dez. Dez. Então, todos os dez indiozinhos continuaram no bote e ficaram muito felizes com a brincadeira. Bom? Beijo para vocês. E Papai do Céu continua abençoando vocês, tá bom? E vocês vão continuar com a Tia Kenia. Vamos cantar, Tia Kenia? Vamos cantar, Tia Simone. Vamos, crianças. Com a Tia Kenia? Que saudades. Mas antes de cantar, olha o que eu tenho aqui. Nós vamos cantar a musiquinha do Indiozinho. E eu trouxe lá da tribo dos pataxós. Esse tambor maravilhoso. E esse pandezinho feito por eles. Que legal. Vamos lá. Dois. Três indiozinhos. Quatro. Cinco. Seis indiozinhos. Sete. Oito. Nove indiozinhos. Dez no pequeno bote. De novo. Dois. Três indiozinhos. Quatro. Cinco. Três indiozinhos. Sete. Dois. Nove indiozinhos. Dez no pequeno bote. Que legal. Segunda parte da música. E eu não negassem. E o avaço. Quando o jacaré se aproximou. No pequeno bote do indiozinho. Quase, 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 virou. Quase, quase, virou. Quase, quase, virou. Mas não virou. Que legal. Gostaram a minha música? Sim, que eu espero que sim. Ó. Beijo pra vocês. Tchau. 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 Obrigado.